Olá, meninas e meninos! Olá, meninos e meninos do Aranjo da Paz! Já que tá o calor, acredito que em vários lugares tá calor, não é mesmo, não é? E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem aquele famoso suco de laranja de restaurante. Eu trabalhei no café e também trabalhei na cantina, onde eu aprendi de duas maneiras a fazer esse suco. E eu vou ensinar aquele que a gente fazia lá no café, que era café e lanchonete. Que não utiliza água, né, gente? Que é suco de laranja. Por que? Já vou até falar. O suco de laranja que a gente fazia lá nesse lugar, que é café e lanchonete, eles faziam comida, né? Que é marmita durante a semana, assim, todo dia tinha uma refeição. Era a prática que fala, né? Isso. E, gente, lá a gente usa o gelo, né? Vocês vão ver como que é feito, que é bem legal. E é um dos tradicionais aí de todos os lugares, de rodoviária, de restaurante, de bares, lanchonetes. E é sucesso garantido. Esse é um doce que eu tô trazendo pra vocês. Tem ainda suco de laranja com beterraba, suco de laranja com a cenoura. Que eu pretendo trazer, se vocês pedirem aqui nos comentários, né? É lógico. Que é muito famoso também, né? Das cafeterias aí, que tem lanchonete. O pessoal gosta muito, tá? Então, bora lá, gente. É muito fácil. Vamos dar uma refrescada com esse suquinho bem geladinho, bem gostoso. E lembrando a Araraquara, eu falei pra mim que eu tava cortando as laranjas? Lembrando a cidade. E lembrei da minha cidade, da minha terrinha. Que você entra em Araraquara e tem aquele cheirinho de laranja da cutralha. Beijo pra minha terrinha, beijo pra todo mundo aí de Araraquara. Saudade, gente. Bom, gente, pra começar. Você vai precisar de um espremedor ou manual, né? Que você vai naqueles lá, como é em casa, né? Que vocês vão tá fazendo. Lá a gente usava aquele profissional. Aqui eu vou usar o que eu tenho. Se não tivesse, é naqueles da mão mesmo, né? Não vai deixar de fazer esse suquinho maravilhoso pra família, pra criançada, porque é muito bom. Laranja, gente. Uma quantidade pra vocês fazerem aí uma jarra. É... Dois, três, quatro copos, dependendo da família, tá? Eu gosto de deixar a laranja na geladeira. Lá também a gente deixava. Porque é muito quente, né, gente? Então, já mantém a laranja bem geladinha. Aí depois, com o gelo, vocês vão ver como que a gente vai fazer. Eu vou espremer todas essas laranjinhas lindas. Um cheirinho magnífico, vai laranja, gelo e açúcar ou adoçante. Depende aí. Lá os clientes pediam puro, outros pediam com adoçante, outros pediam com açúcar. Tá bom? Então, vamos lá. Se você tiver uma lanchonete ou um restaurante também, né? É uma opção aí pra vocês, tá legal? Gente, suco espremido. Geralmente, os espremedores têm aquela peneirinha. Que, às vezes, segura muito daqueles negocinhos da laranja. Mas, se quiser, também pode passar pela peneira, tá? Agora, vem a opção de você adoçar, adoçar ou não. Açúcar ou adoçante. Depende do paladar da família. Se for pra cliente, pro cliente. Gente, vamos ver se eu não vou fazer. Já comecei fazendo. Olha, nem falei. Vocês lembram do smoothie, que é que eu fiz aqui nesse liquidificador, né? Não, foi pôr o gelo, o negócio já saiu lambançando ali, né? Vou colocar um tanto de gelo. Deu mais ou menos 750 ml de suco. O gelo, gente, é quase uma bandejinha. Se for copo, vai três, quatro pedrinhas. Depende, tá? Geralmente, nas lanchonetes, se coloca naqueles copinhos que vai o canudo, tá? Agora, gente, o segredo é só misturar o gelo e servir. Não. O segredinho é exatamente esse. Liquidificar. Ele vai ficar de uma cor diferente. Que é aquela diferença que tem dos restaurantes, lanchonetes, tá legal? Aham, não fiz bagunça. Por enquanto. Por enquanto. O que eu fiz aqui, gente? Eu coloquei uma rodelinha de laranja. Lógico que lá a gente não colocava, né, gente? Eu tô fazendo pra... Aqui ficou o negocinho da sementinha. Tô fazendo pra efeito de vídeo, né? Ó. Vai ficar bonitinho pra você também servir aí. Coloquei duas pedrinhas de gelo aqui dentro. Agora, vamos lá, hein, gente? Vamos tirar o liquidificador daqui. Pra gente servir. Vou mostrar pra vocês como é que fica top. Vou falar, deve, igualzinho àquele. Geralmente, vocês compram por jarra, né? Pra sair mais em conta. E também tem o copo, ó. Ele fica bem espumosinho. Olha que delícia, gente. É incrível. Parece coisas bobas assim, mas fazem toda a diferença. Vamos lá dar um zoom pra vocês verem. Bem legal. Vocês estão servidos? Vocês estão servidos? Na realidade, a laranja era pra ficar mais pra cima, né? Mas eu cortei muito. Mas ficou muito legal. Olha lá. Olha, fica bem espumosinho. Do jeito que tem que ser magnifiquérrimo. Tirar fotinho, o Ion já vai vir com muito sacrifício aqui beber esse suquinho. Com muito sacrifício. Magnifiquérrimo. Aí, gente, o Ion tá muito apressado. Ele fica... Já. Já tá bom. Vai, agora. Tá, posso pegar? Vou tô usando. Vai, eu vou fazer fotinho. Vira. Vira, vira pra ficar a laranja de frente. Isso. Vai, ó. Ih, a laranja tá cobrindo o saco. Tá ficando a menina da foto de capa, hein? Opa, peraí. Também vou pegar, né? São dois copos. Tchim, tchim. Vamos lá. Muito bom, gente. Eu sou suspeita que eu amo. Engasgamos junto, hein? Desceu pelo buraco errado. É. Nossa, gente, é sério. Não faço. Vocês vão ver. Eu não posso fazer assim pra mostrar o copo, porque eu quero fazer tintinho, vai. Só não engasga que nem a Débora. Eu tenho que fazer alguma debiça no vídeo? Sério. Nossa, a laranja já tava docinha. Muito docinha. Muito bem, pouco adoçante. Engasguei legal, gente. Meu Deus. No caso, você usa adoçante ou... Era elas querendo, né? Sim. Você usa adoçante ou açúcar. Fica a teu critério, tá? Ou deixa puro, né? Ou deixa puro. Gente, essa laranja não é docinha que nem essa? Nem precisa, tá? Espero que vocês façam, que vocês tenham gostado. Fazer pra família. O bom é vocês fazerem, já beber o suco. Sim, faz e bebe. É o mais recomendado, porque continua com essa espuminha, ele fica diferente. Ele fica muito gostoso. Se vocês gostaram... Deve. Deixar muitos joinhas. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos. Segue a gente no Instagram. Arroba a Débinha. Arroba a Débinha Receita. Não vão dar risada de mim engasgando, porque eu tô até agora. Vai fazer o KKK com as pessoas, viu? Deixa a risada. Quem não que engasgou bebendo alguma coisa, dura é fazer isso nos lugares. Muito bom, muito bom. Já bebeu, hein? Já. E vai repetir. E vai repetir, gente. Vou. E vai repetir. E aí, sobe o copo. Sobe. Olha lá, gente, ó. Olha a cena pra vocês. Maldade pura, pura maldade. É isso, meu povo. Eu vou pegar meu suquinho e vou pra lá também. O calor tá demais. Tomar o sucão. Eu falei pra vocês quando eu posso subir o copo pra almoçar pra vocês. E ele vem fazer tim-tim. Beijos e até a próxima. E comenta aí se vocês querem o com cenoura ou com beterraba. Exatamente. Os outros sucos que eu também sei que eu aprendi lá, tá? E é tudo de restaurante. Você pode usar no seu restaurante ou no seu lanchonete. É isso que a gente sempre traz aqui pra vocês, tá? No café, né? Que lá no caso era o café com o lanchonete. É, café, lanchonete, restaurante. Fica até o critério, tá? Se tu tá avançado. Fica essa vontade. Tenho certeza que vocês vão fazer tudo certo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.